Filha de Catendê Que entregou no altar a sua senda Fez oferenda pra emanjar Filha de Catendê Que amor gigante Por esse achante, por esse herê Que entregou no altar a sua senda Fez oferenda pra emanjar O mar tem mistérios pra esconder Hiena e o mar pra abrigar Frutos que essa terra há de comer Das mãos do valente pescador Moça da ribeira teme o mar Viu moço valente se quedou Pois os seus desejos no gongar Só ao passarinho do segredor Rainha mãe deste gostar Por que razão tanto sofrer Moça quer enfrentar o mar Tirar do mar seu bem querer Nem capitão, nem trovador Vão atender aos seus apelos O tempo ensina a esperar Voltar do mar o seu guerreiro Filha de Catendê Que amor gigante Por esse achante, por esse herê Que entregou no altar a sua senda Fez oferenda pra emanjar Filha de Catendê Que amor gigante Por esse achante, por esse herê Que entregou no altar a sua senda Fez oferenda pra emanjar Salve mamãe Uh, 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 uh Uh, doia